Em campanha salarial desde março, os trabalhadores do metrô de São Paulo acusam o governo de Rodrigo Garcia, do PSDB, e a empresa de se negarem a negociar e anunciam indicativo de greve. Confira na reportagem de Rodrigo Gomes. Os metroviários de São Paulo aprovaram indicativo de greve para o próximo dia 18 de maio devido às negativas do governo de Rodrigo Garcia, do PSDB, em negociar a campanha salarial deste ano. A decisão será tomada na próxima quarta-feira, dia 11, em assembleia que será realizada na sede do sindicato, a partir das 18 horas. Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 20% para repor as perdas com a inflação nos últimos dois anos, bem como aumentos nos vales alimentação e refeição. Também pedem que o governo Garcia retire um recurso judicial apresentado ao Tribunal Superior do Trabalho, pedindo a cassação de direitos que a categoria conquistou com a greve realizada em maio de 2021. E que o governo retome os concursos públicos para a contratação de servidores para o metrô paulista, cujo déficit já chega a milhares de trabalhadores. O metrô e o governo paulista têm alegado dificuldades financeiras para não atender aos pedidos dos trabalhadores. No entanto, como a RBA mostrou em abril deste ano, desde o início de 2022, o então governador João Doria, de quem Garcia era a vice, concedeu reequilíbrios econômico-financeiros de bilhões de reais às concessionárias de rodovias de São Paulo. Segundo o coordenador do Sindicato dos Metroviários, Altino de Melo Prazeres Júnior, o governo Garcia tem se recusado a negociar com os trabalhadores. A gente pediu cinco rodadas de negociação, só teve uma rodada que foi no dia 19 de abril e a próxima rodada que estava prevista nessa quarta-feira agora, que não teve. Eles desmarcaram e marcaram dia 11 agora, uma segunda rodada. E na prática, o que eles ofereceram para a gente? O IPC da FIP do último ano. Só que esta inflação, que é o IPC da FIP, que hoje está na casa de 12,26% de maio do ano passado, abril deste ano, só que eles estão nos devendo à inflação também de 2019 para 2020, que a gente não recebeu, que dá 2,61%. E, na verdade, o aumento dos preços, principalmente dos produtos da cesta básica, aumentaram muito mais. Então, tanto é que a gente está pedindo um aumento especial para o VR e para o VA. Além das reivindicações gerais, os metroviários também pedem que o metrô garanta os reajustes salariais anuais, chamados estepes, criados há alguns anos. Neste modelo de plano de carreira, os trabalhadores começam com um piso e vão progredindo ano a ano até chegar ao teto salarial da função em que estão. No entanto, nos últimos três anos, a empresa não pagou nenhum estepe, promovendo imensa desigualdade salarial entre trabalhadores que desempenham a mesma função. É, fazem três anos que eles não dão nada. Em 2019, a maioria dos trabalhadores também não receberam, ou seja, os caras estão há quatro anos sem ter esse que eles chamam de estep, um degrauzinho, neste plano de carreira que a própria empresa inventou, que nós não temos acordo. Então, na prática, o que ocorre? O funcionário faz a mesma função, faz o mesmo trabalho, exatamente igual, e ganha um salário bem inferior ao outro, e sem perspectiva de chegar no salário do outro. Por quê? Porque até aquilo que eles disseram, que era uma vez por ano, eles não estão dando. Então, a grande briga, neste momento, além da reposição salarial, além da questão financeira diretamente, é a igualdade do salário dos trabalhadores que fazem a mesma função, que está errado, da forma como estou falando, e mesmo a regra que eles estipularam, nem eles cumprem a própria regra. Altino destaca ainda que os metroviários estão mostrando disposição para dialogar, mas esperam respostas efetivas do governo Garcia e do metrô. Caso contrário, entrarão em greve. Dependendo da resposta, a greve já está como indicativo, ou seja, a gente aprova a greve ou não no dia 11, para o dia 18 da outra semana. Então, vai depender um pouco da resposta do governo. Nós estamos chamando, na verdade, a responsabilidade para o governador, que era o vice-governador do Dória, que é o Rodrigo Garcia, que inclusive é candidato também ao governo de São Paulo de novo, se eles vão querer encrenca, se eles vão querer atender os trabalhadores, vamos ver, porque nós estamos chamando ele à responsabilidade para que resolva esse imbróglio, para que a gente saia dessa campanha salarial de forma tranquila, sem ter que fazer uma greve. Agora, se for necessário fazer uma greve, os trabalhadores também estão dispostos, não o que a gente queira fazer, mas nós estamos dispostos a fazer para poder defender os interesses da classe trabalhadora. Os metroviários aprovaram a pauta da campanha salarial deste ano, em março, mas apenas em 19 de abril ocorreu a primeira e única reunião de negociação com o governo paulista. Já são dois meses de intransigência do governo Garcia, que se nega a atender qualquer reivindicação dos trabalhadores. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão